Pack opening no FIFA 23, no Play 5, beleza? Vamos fazer a primeira vez aqui com vocês, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos embora. Já queria agradecer a EA Sports aí que me concedeu acesso antecipado ao FIFA 23 por conta da sua rede de criadores que eu faço parte. Então muito obrigado, EA. Obrigado vocês também, amigos. E vamos lá, rapaziada. Já tenho alguns pacotes aqui, ó, pra abrir com vocês e também tenho 16 mil FIFA Points, tá? Começar abrindo esses pacotes que a gente tem aqui. Começando aqui pelo pacote Ouro Prêmio Jumbo. Lembrando, pra quem não joga muito FIFA ou não acompanha muito o mundo do Ultimate Team. Que isso? Mas a seleção da semana de cara? Lefé. Lefé. Ô, louco. Começamos bem aqui, rapaziada, a temporada, né? Mas como eu ia falando pra vocês, veio o Gabriel Martinelli também. Interessante, interessante isso aqui, hein? Como o FIFA 23 está iniciando agora, não temos aquelas cartinhas apelonas que estavam rolando no FIFA 22, tá? Essas cartinhas apelonas, elas vêm acontecendo com o evento. Porém, não temos nenhum evento ainda no FIFA 23. Com o decorrer do tempo, a gente vai ter cartinhas apelonas, né? Então, por enquanto, são cartinhas bases. E é claro que se a gente tirar um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Benzema, um Vini Júnior. Enfim, esses caras apelões aqui vão ser muito bem-vindos. Terceiro pacote já de cara, já deixa o like, mano, se quebra tudo aí. FIFA 23 tá bombando. Opa! Ô, louco! Ô! O cara vem dançando. Ok, Modo Elite. Dançou muito. O problema não é nem a dança. O problema é ele com a camisa do Barcelona. Que isso, isso aqui foi muito bom, hein? Isso aqui foi Elite, hein? Que isso, mano. Deixa o Modric aqui salvo. Pacote ouro prime de pequenos jogadores. De pequenos não, né? Pequenos jogadores, né? Não é que jogadores pequenos. Vocês entenderam? Vamos ver... Ó, o Ronsberg. Não foi tão ruim também. Até que a gente tá levando sorte aqui nos pacotes iniciais. Ainda veio o Fabian, que tá agora no PSG, Vertogen, Zinchenko. Eu já tinha ele, enfim, né? Então, vou botar ele lá. Dá pra botar pra vender? Não, porque ele é inegociável. Pacote jogadores raros. Mano, eu queria muito o Vini Jr. Mas eu fiquei feliz com o Modric já, rapaziada. Português, 83, o Rubem Neves, né? Vocês curtiram mais aí essa abertura de pacote do FIFA 23? Ou ainda gostam mais do FIFA 22, né? Porque mudou um pouquinho, né? Na verdade, mudou bastante. Eu gostei das cores aqui, ó. Do menu fundo brancão aí. Tipo um branco. Não chega a ser um branco. Mas enfim, ficou melhor. E aqui eu curti que eu achei um pouco mais rápido também, mano. Nada de bom. Tá, foi bom sim. Foi bom sim, pô. O problema é a liga dele, né? Mas o Toronto, pô. Brabo. Insigne. Ainda veio o Payet. Tá muito jogador bom. O Rashford, pô. Que isso, mano? Isso aí, ó. Mais um jumbo de jogadores raros. Deixar na mão da Donny aí. Foi pegar o Pedro agora, hein? 85. Cara, tá bom. Esse pacote open... Esse pacote open... É, não é cheio de ser, né? Pacote open. Misturei português com inglês. Essa abertura de pacote, ou pack open, tá muito boa. Mega pacote, rapaziada. Esse aqui tem que ser brabo. Mas não foi tão brabo como o Modric, que eu já sei. Vamos ver quem que vai trazer. Pô, foi legal, hein? Não chegou a ser igual ao Modric, 88. Com 87 o Modric também. Enfim, foi top. Desde aí. O Modric chegou dançando, né, mano? Foi diferente. Ainda veio o Jordi Alba, que é interessante também. Neto. Tá no... Do Mordemalf agora. O Eriksen também. Mais um mega pacote raro. Argentino. Depol. Depol, né? Dá susto na gente não, pô. Na hora que aparece a Argentina ali, nossa. Chega a tremer aqui o coraçãozinho, mano. Se vier... Nossa, se viesse o Messi aqui, eu ia dar um mortal de costas aqui na frente de vocês. Veio o Davi Silva também. Ó, o Shao. Temos o Keitar, o Rui Patricio. Os pacotes bons, né? Ó o David Neres aqui, mano. Mega pacote raro. Mais um. Vai, levanta. Vai, vai subindo. Classificação geral. Bonucci. Podia subir mais, né, mano? Luiz Alberto. Veio o Nais Simon. O Soller, que foi pro PSG. Ó o Philips, que foi pro City. Agora a gente tem quatro pacotes aqui, ó. Pacote de dois jogadores. Pacote de jogadores raros. Variado de jogadores. E pacote de empréstimo ainda, né? Abriu primeiro. Lemar. Não tá mal, não, né? Não tá mal, não. E veio aqui o Iones. Esse aqui tá mal. Tá mal, Iones. Vaz. Como eu queria o Vini Junior, mano? Vini Junior. Opa, opa. Esse vai ser brabo. Esse vai ser brabo. Foi pro lado. Eu pensei que ia ser mais brabo, mano. Nossa Senhora. Porque mudou o lado do negócio. Vocês viram? Aí, mano, o coração aqui já começou a bater diferente. Veio o Argentino. Mudou o lado aqui da entrada. Tá vendo? Se foi pro lado direito, veio pro lado esquerdo. Eu pensei, mano, vai vir o Messi. Mas foi o Lautaro Martínez que também tá legal. Ainda veio o Cristensen aqui de brinde pra gente. Pacote variado de jogadores. Vai, Doni aí. E faça uma boa surpresa. Beleza. Agora é um pacote de empréstimo aqui, né, mano? Então, assim. Aquela coisa. Só pra gente zerar esse pacote aí, vem o jogador da semana. Quem é o cara, mano? Rogan. Na verdade, ele não é empréstimo, né? O empréstimo tá aqui, ó. Mbappé. E ainda o embaixador que a gente vai escolher agora. Já tem o Vini Júnior. Beleza. Mas eu tenho o Vini Júnior emprestado, né? Vou pegar agora o som. Ah, foi um pacotinho legalzinho até. Vai. Você pensa que acabou? Acabou nada. Vamos agora gastar um pouquinho de FIFA Points. Tá? Claro que não tá rolando nenhum evento, então eu tenho aqui os pacotes bem normais. Tipo, mano, 150 FIFA Points, 7.500 aqui. Mas é isso, né? O que temos por enquanto. E vamos tentar um pouquinho da sorte. Não custa nada. A gente tem um pouquinho de FIFA Points pra queimar, não é mesmo? Vamos ver o que esses pacotes da Donniei tá vindo aqui. Esses pagos agora. Rafa Mir. Pra começar mal. Nada aqui também, ó. Simeone apareceu aqui. Acho que foi a coisa mais interessante, por incrível que pareça. Queria um Icon, né, mano? Pra começar daquele jeito, tá ligado? Um Iconzão agora ia ser... Nossa, maravilhoso. Ah, o Abraham é bom. Foi bom agora. Tá metendo gol pra caramba na Roma. João Mário. Também temos o Terrier. Terrier Totsky aparece direto lá no F22, no Draft. Não gostei. Pula. Português, rapaziada. Sabia que não ia ser o Otávio. Se naturalizou o português, pô. Sabia que não ia ser o Cristiano Ronaldo, né? Se fosse, ia ser lindo. Rafael Leão também seria maravilhoso. Ele é bom. Bernardo Silva. Cancelo. Ih, Portugal tá cheio de jogador bom, mano. Zagueiro. Matip? Ah, daorinha. Ainda veio aqui o Juan Jesus de Tomas e salva a Sevilha. Salva a Sevilha. Opa, 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 opa. Não é nada demais. Parece uma cartinha de cor diferente. Ah, mano. O cara que perdeu aqueles pênaltis na Libertadores. Benedito. Jesus. Vamos, Donnie. Tô usando a camisa nova da seleção, cara. Eu quero alguma coisa de responsa, né? Pô, e a gente não pegou nenhum Brasileiro Brabo ainda, né? A gente pegou bastante Argentino, mas Brasileiro Brabo mesmo. E não veio nenhum ainda. Mais 150 FIFA Points. Em busca dos Brazucas. Uribe. Opa, 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 opa. Argentino. Lateral esquerdo. Tagliafico. Tá no Lyon agora, né? Opa, conseguimos o Brabo do Brasil. Romarinho. Pelo menos o nome de Brabo ele tem. Pra torcida do Corinthians ele é brabo mesmo, né? Galera, já tô com 15 mil FIFA Points. Já foi mil e pouco FIFA Points brincando agora aqui. Vou parar quando aparecer um Brasileiro Brabo, mano. Acabei de decidir. Olha o Rúmeus aí. A DM e Reina, né? Três jogadores do Borussão. Mais 150 points lá na carteirinha da Donniei. Mais uma vez em busca de Brasileiros. Não. Não, 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 não. Não esquece. Agora? Uruguaio. Pô, o cara é bom pelo menos, né? O Araújo do Barcelona é brabo. Brasileiro. Eu só quero um brasileiro da seleção brasileira, mano. Um cara titular da seleção brasileira. É pedir muito? É pedir... Bola de praia? What? What? Rapaziada, olha aqui pra mim. Olha quem apareceu aqui. Eu sem querer pulei. Ralandinho, mano. Eu sem querer pulei. Eu tava passando aqui com o que é brasileiro focado, focado. De repente, eu fui ver. Ralandinho. Meu Deus do céu, mano. Olha quanto ele tá valendo. Que isso? Que baita achado aqui. Pô, já valeu o vídeo, rapaziada. Nossa, veio o Haaland, hein? Bom, agora que apareceu o Haaland, vai vir um brasileiro brabo, mano. Não tem jeito. Vamos ver se a gente consegue a sorte aqui. Já não. Já não. Meu Deus. Vai, me traz outro cara brabo aí, vai. Martial, mano. Isso tá difícil achar brasileiro, tá? Não tá vindo. Não tá vindo mesmo. Quando vem... Ah, meu Deus. Português. Atacante. Ops. Opa, brasileiro. Marquinhos. Marquinhos. Eu já tava desistindo. Eu confesso pra você. Vai, dança, Marquinhos. Dança, Marquinhos. Bora, bora, bora. Mano. Confesso pra vocês, eu já tava aqui num tédio, mano. Que eu tava abrindo um monte de pacote. Claro que vocês não vão ver, porque não aparecia ninguém interessante. Eu já tava quase dormindo aqui na frente. Meu Deus, não vai aparecer ninguém. E aí veio o Marquinhos. Boa demais, mano. Já temos aqui. Ô, louco. Esse pacote foi pesado. Veio o Lukaku também. Deixa eu ver o valor do Marquinhos, só pra gente ter uma ideia, rapaziada. Vamos parar o preço dele, hein? Ó, tá valendo uma grana pra zagueiro de cara, mano. E o Lukakão. Lukakão. Ah, até que tá valendo uma graninha boa também. Se liga quanto foi a ponta, eu tô 11 mil. Eu tava com 16, né? 14. Não. 16. 16 mil e pouco. Eu vou chegar no 10 mil. Vamos ver se eu consigo mais alguma coisa aqui. Rapaziada, é o último pacote do vídeo, tá? É o último pacote desse vídeo. Ah, donei. Tá de sacanagem. Até que não foi ruim, não, né? Até que não foi ruim, não. Costito 85. Acho que o destaque realmente foi o Haaland, 88. O Modric também e o Marquinhos. Foram os destaques aí desse vídeo. Fiquem tranquilos que teremos mais Pack Open durante essa temporada 23. Eu não fiz tanto no FIFA passado, mas nesse FIFA eu quero fazer mais, tá? Então, galera que curte o Ultimate Team, podem ficar tranquilos que a gente vai ter mais. Tamo junto. E até o próximo vídeo.